Olá pessoal, eu sou o Frederico Mazuca, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje eu quero trazer mais uma informação muito importante para todos. Você que teve a sua moradia afetada, procure o Cras, passe por atendimento da assistente social ou psicólogo, toda a equipe técnica está lá disponível para realizar esse atendimento e informe que você teve a sua moradia afetada e tem procura pelo aluguel social. Após a entrevista, vai ser avaliado as suas questões familiares, as questões da entrevista social e aí sim vai ser orientado como você deve proceder. Vale destacar que o aluguel social faz o custeio de até um salário mínimo. E você que tiver uma moradia e quiser oferecer para a alocação, nós da Prefeitura criamos o Banco de Imóveis Aluguel Social. Qual que é a ideia? Você tem a sua moradia, a ideia é ofertar para as pessoas que tenham direito ao aluguel social poderem escolher. Como que nós fazemos? Nós, enquanto Prefeitura, não indicamos ninguém, apenas apresentamos esse banco e essa lista. As pessoas que têm direito podem ter acesso ao contato e ao endereço e farão as visitas para poder escolher os imóveis. Nós da Secretaria estamos à disposição, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco no 3892-1480. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto